Quem é ela? É a Teresa de Benguela, mulher forte guerreira, rainha verdadeira. Quem é ela? É a Teresa de Benguela, mulher forte guerreira, rainha verdadeira. Quem é ela? É a Teresa de Benguela, mulher forte guerreira, rainha verdadeira. Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Liderava o quilombo do Quaripere Negros índios e busca de paz e liberdade Quiseram calar sua voz, mas não adiantou Rainha Teresa, ela grita, minha gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, minha gente vem a ver Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Liderava o quilombo do Quaripere Negros índios e busca de paz e liberdade Quiseram calar sua voz, mas não adiantou Rainha Teresa, ela grita, minha gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, minha gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, minha gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, minha gente vem a ver Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Quem é ela? É a Teresa de Benguela Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Quem é ela? É a Teresa de Benguela Mulher forte, guerreira, rainha verdadeira Lidera do quilombo, do quariterê Negros índios em busca de paz e liberdade Quiseram calar sua voz, mas não adiantou Rainha Teresa, ela grita, nem a gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, nem a gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, nem a gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, nem a gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, nem a gente vem a ver Rainha Teresa, ela grita, nem a gente vem a ver Obrigado.